Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia, com Val Capelli. Olá, boa noite, começando o nosso programa, sendo transmitido todas as quintas-feiras, às 18h30, esse Happy Hour Metafísico e Cromoterapia, comigo Val Capelli. E você já está, assim, revigorado, quanto feriado, quanto descanso, quanto momento bom que a gente realmente aproveitou, olha, descontamos no nosso colchão, na nossa paz de espírito, no nosso relaxamento, perdi a hora, perdi, assim, a tensão, perdi o estresse, ai, deixei tudo pra trás, olha, deixei tudo pra trás, mas eu nem quero, eu nem quero ansiedade, nem quero cansaço, nossa, começando quase na metade da semana, gente, ontem nós estávamos retomando a atividade, hoje já quinta-feira, e logo mais, final de semana, novamente. Val Capelli, nem saiu de uma, já que é outra, na verdade eu estou te falando isso, porque eu também não estou aqui, sabe, já estou, é, deixei esse programa gravado pra você, não está sendo ao vivo, porque eu estou em Ushuaia, El Calafate, exatamente hoje em Ushuaia, na Cordilheira dos Andes, assim, desfrutando do que há de mais intenso, profundo, nessa vivência sensacional de Ushuaia, El Calafate, naquela região onde nós temos a terceira bacia de água doce do mundo, gente, Antártida, Groenlanda, e em terceiro lugar, essa região da Patagônia Argentina, Cordilheira dos Andes, com as geleiras, Perito Moreno, gigantesca, tantos glaciares que estão ali, e essa energia toda é fonte de recarga. Eu estou me reabastecendo pra voltar agora no sábado à noite, e domingo já estar com você no reencontro, é, domingo, às 10 horas, num trabalho que o reencontro faz sensacional, junto com o Jonas, que é o presidente da casa, o reencontro fica ali na Moca, e é um trabalho que ele faz maravilhoso, que é o tratamento integral, de cura integral, que é o TCI, esse tratamento você realmente revê conteúdos, pra você mudar a energia, padrões profundamente arraigada, uma transformação emocional, espiritual, e eu volto então, no domingo, a essa atividade sensacional, dia 25 agora de novembro, que é o 18º Mega Feirão do Livro Espírita, é, no reencontro, livro espiritualista, descontos sensacionais, e nesse Mega Feirão, eu vou estar às 10 da manhã, fazendo essa palestra sensacional, junto com o Jonas, uma pessoa muito querida, de uma energia maravilhosa, um astral incrível, e eu e o Jonas, juntos nesse evento, que vamos compartilhar desse tema, de terapia integral, de tratamento integral, pra que realmente você reformule os seus potenciais, transforme as suas barreiras, e alcance a cura, alcance realmente a saúde. Portanto, domingo agora. Mas, vou fazer hoje o programa, nessa sua volta pra casa, nesse retorno ao seu lar, falando dos seus pés. Ah, eu vou pegar nos seus pés. Resolvi pegar nos seus pés. Ah, vou. Olha lá, tô pegando, tô pegando. Não, Val Capelli, tô dirigindo. Olha, bem que se eu pegasse nos pés e fizesse uma massagem, um doim, fala a verdade. Ai, Val Capelli, nem me fale. Nossa. Olha, super relaxante. Tá sentindo os seus pés aí no calçado, nos pedais do carro. O seu pé que está presente em toda caminhada, está presente em cada momento da sua vida. E eles fazem parte exatamente desse ancoramento existencial. Dessa base de apoio que metafisicamente relaciona-se a essa âncora na realidade. Onde você se ancora no presente, onde você se dá conta do que você vive, do que você sente, e do quanto você realmente é capaz de trazer pra vida todo o seu potencial espiritual. Trazer pro presente todas as suas qualidades do seu ser. Você é uma pessoa muito criativa e é capaz de abrir caminhos vendo oportunidades, desvendando alternativas, solucionando certas situações de confusões. Por quê? Porque você tem potencialidades extraordinárias. Então, tá aí os seus pés mostrando o potencial do seu ser, mostrando realmente essa capacidade de você alcançar o melhor na sua vida e realmente constituir um trabalho muito bacana. Então, tá aí o conceito metafísico da ancoragem na realidade. E os seus dedos dos pés, a desenvoltura na realidade. Bora lá, eu dou um jeito. Me viro na hora. Se me faltar, eu vou buscar. Se não me levei, eu dou um jeito sem. Os dedos, essa desenvoltura pra atuar na realidade. Ó, dedos assim. Tá sentindo ele nos seus pés? Ah, estão ali, olha só. Bem desenvolto, né? Claro. Bora lá, dou um jeito. Vamos ver no que vai dar. Eu vou me rearranjar. Conto com você. Você tá chegando em casa? Chegue de pé descalço. Ou seja, sentindo a realidade realmente ancorando na sua atualidade, na sua casa, no seu presente, pra viver esse momento. E os dedos vão criar uma desenvoltura. Gente, se eu chegar lá e não tiver ninguém, tudo bem, eu vou lá e faço alguma coisa pra mim, preparo algo pra gente jantar. E se eu chegar lá e todo mundo estiver lá, me surpreender, quando de repente já tem algo feito e alguma coisa inusitada, eu me deparar, o que vou fazer? Porque meus dedos têm a consciência da boa desenvoltura que eu tenho pra lidar com as situações da minha realidade. E essa boa desenvoltura, essa boa fluidez, mostra aí a saúde dos dedos. Ah, nós temos o meio dos pés, né? Aquele meio dos pés que a gente pisa assim, né? Quando você anda só de meio dos pés, você fica assim, como se você andasse pulando, só a frente dos pés, né, no chão, aquela impulsividade, aquela impetosidade, aquele descolamento na realidade. Sou descolado, Val, olha, eu sou assim, Val Capelli, se eu chegar lá e não tiver ninguém? Ah, eu sou descolado, nem sei, eles iam chegar? Não sei, não lembro. Tinha avisado que não tá todo mundo em casa? Também não lembro. Tá, mas eu sou meio descolado, eu ando dando pulinho assim. Ó, você está realmente com essa parte dos seus pés na embreagem do seu carro, tá? Se for automático, no acelerador, ou então no freio. Então, você tem exatamente esse impulso de você acelerar, desacelerar. Então, essa impetuosidade, essa maneira mais descolada. Você não mora na rua, por isso você acelera e passa. Claro, você não vai longe, você quer dar uma paradinha, diminuir, você dá uma pisadinha no freio e dá uma maneirada. Mas também não vai estacionar e ficar parado no meio do caminho, porque nem pode, nem dá pra parar o trânsito, precisa andar. Então, essa parte da frente dos pés, o peito do pé, ali onde ele tá realmente ligado ao chão, mas não como calcanhar plantado no chão. Essa frente do pé, que é o seu impulso, seja descolado, seja mais impulsivo. Ai, Val Capelli, eu tenho uma dor que é na base dos dedos, sabe? Fica dolorido. Por quê? Porque te machuca muito. Você fica se machucando, sendo tão acirrado, tão ferro e fogo, tão colado nas coisas. Olha lá, onde já se viu, gente, isso não pode ficar absurdo. Ah, não diz nada, vai embora, passa, desencana, não liga não, tem nada a ver com você, não é da sua alçada. Então, vai pulando assim, pula pra outro estágio, pula pra outro lugar, pula pro próximo quarteirão, pula pra outra rua, pula pro outro bairro, vai pulando, tá vendo? Descolando. Olha que coisa incrível. Val Capelli, quer dizer, quando machuca essa base dos dedos e dói ali, claro, você fica muito amarrada nas coisas, muito ligada a ela, muito acirrada. E essa sua tenacidade, essa sua maneira muito intensa, está te machucando, porque você tem um lado meio descolado. Você é assim, ó. Val Capelli, já fui na imaginação, lá pra Ussuaia com você, fui lá no fim do mundo. E se olha, francamente, se não me dou conta, eu nem paro na terra do fogo, já vou direto pra Antártida. Que está ali, gente, 700 quilômetros da Antártida, de onde nós estamos. Estão quase lá, gente, outro planeta. Nossa, se eu sou assim, tão saltitante, Val Capelli, de repente, já estou lá. Muito gostoso, né? Então, essa parte da frente dos pés estão associadas a isso. E o calcanhar? Andar machando, pisar pisando, chegar chegando, né, Val Capelli? Não gosto comigo, eu tenho um calcanhar que eu piso firme, tão firme que até o vizinho de baixo, Val Capelli, vive reclamando. É pega leve, você é dono do seu pedaço, mas também não vai querer fazer um turbilhão, ecoando em todo o piso e em toda a vizinhança de baixo. Não, pisa leve também. A gente é impulsivo, a gente é entusiasta e também a gente é bem determinado. Ah, quando eu piso de calcanhar, eu piso pisando. Aí você pode fazer uma linguagem metafísica, assim, olha, hoje vou chegar de calcanhar no chão, chá comigo, me aguarda. Mas vou chegar chegando, vou fazer fazendo, chá comigo. Aí a pessoa manda um ato, se aproveita. Aproveita e traz isso, traz aquilo, traz o outro e faz tudo quando você chegar. Ah, não. Já tirei o calcanhar do chão, Val Capelli. Menos, também não é tanto assim. Calma aí, vejam só. É muito gostoso. Mas metafisicamente é isso. É a forma como eu atuo na realidade. O calcanhar é essa âncora mais determinada, com esse finco, uma condição mais entusiasmada, não de entusiasmo, mas motivada, mais consolidada, que vai se estendendo em várias fases. Então, quando o calcanhar machuca, é porque existe alguma questão que está muito exagerada em você. Aquilo que era para pisar e realmente firmar e realmente assumir, se tornou uma calosidade. Olha, e nós temos o esporão. É, o esporão calcânio, que é exatamente nessa região do calcanhar. Por quê? Porque existe uma calosidade, existe algo me machucando. Toda vez que eu chego chegando, me incomoda o que está acontecendo ali. Uma situação que não vai mudar e me machuca que só vendo Val Capelli. Olha, me fere muito. Realmente me causa um transtorno, um desconforto muito grande. Então, realmente, a gente tem uma questão onde esses aspectos, eu diria assim, mais de atuação acirrada, de determinação, de pé no chão, se tornam uma calosidade. Porque eu me machuco, eu não estou pisando com a convicção de que eu tenho potencial para melhorar a situação, para alcançar um fim bom. Não, em vez disso, é como se eu pisasse em lanças perfurantes que estraçalham o meu sentimento. Estraçalham o meu sentimento. Então, Val Capelli, o que eu sinto? Eu sinto como se eu chegasse em casa e tem uma coisa lá, olha, olha, mas me machuca fundo. Eu tenho que olhar para uma coisa que como me dói. Está vendo? O que acontece com isso? É exatamente esse aspecto onde eu tenho esse conteúdo emocional mais ferido, mais machucado. E toda hora que eu tomo contato com ele, com uma situação que faz parte da minha realidade, parece uma lança perfurante que me estraçalha por dentro. Está vendo? Isso é a metafísica aplicada ao seu calcanhar. Ah, Val Capelli, você passou pela parte da frente dos pés e também pelos dedos. Esqueceu da joanete, esqueci nada, imagina que eu não vou falar da joanete, gente. O nosso dedo postiço do pé, o nosso sexto dedo do pé, aquela calosidade que vai estendendo, se tivesse futuro se tornaria um dedo a mais, mostra exatamente o quanto eu me desdobro para coisas que não competem mais a mim. Em vez de eu usar os dedos para deslanchar em nova situação e criar, dinamizar novos horizontes para eu explorar, eu estou atrelado a uma situação ao meu lado, sendo ainda amigo quando não tenho mais vínculo, sendo pai quando os filhos já não estão perto, sendo mãe quando os filhos não querem mais uma mãe, querem uma amiga. Vá cuidar da sua vida e vamos compartilhar nossas vidas, os pontos em comum, mas não. Então, minha filha, como é que está? Deu certo, fez tal coisa, vai checando a agenda para você não esquecer disso, daquilo. Para de fazer uma joanete, para de se estender ao que não te pertence mais, para de fazer o que não é mais a sua alçada. Deslancha na vida em busca de novos horizontes, não fica emperrado, estendendo na situação do lado e perdendo a conexão com o profundo do seu ser. Então, está aí, gente, a metafísica associada aos pés. E agora tem uns convites a fazer, depois eu falo de outro aspecto metafísico para a gente compreender. Quem sabe o nosso estômago? Gostei, gostei. O estômago é bom, vou com a pele e anda queimando. Eu estou aqui com fome, indo para casa, mas ao mesmo tempo estou preocupado que se eu comer alguma coisa, vai me comprometer à noite. Por que isso acontece? Por que essa sensibilidade? Por que esse estado estomacal alterado com uma queimação, com uma gastrite, com uma úlcera? Fica ligado que eu falo na sequência metafisicamente. Olha, gente, eu quero te dar a seguinte dica. Nós retornamos à atividade, ficamos com esses feriados, gente, ficamos praticamente uma semana sem expediente. Como eu estou fora, a Cida retornou ontem, quarta-feira, e hoje já está na casa preparando tudo. Amanhã, a partir das 11 horas também, ela tem o expediente que ela faz para acolher as suas ligações. E você pode falar com a gente pelo nosso site, tem o nosso e-mail, valcapele.com. Eu posso responder você, de repente, de onde estou até, ou acompanhando. Além do e-mail, valcapele.com. Você tem o site, valcapele.com. Lá tem meus cursos, as nossas atividades. E por falar em cursos, olha só, tem as próximas viagens. Você não está comigo agora no fim do mundo? Mas pode estar no carnaval nas cataratas do Iguaçu. Gente, nós temos já mais de 70% dos lugares garantidos para o carnaval nas cataratas do Iguaçu. Porque a gente vai ficar num hotel do lado selva, que é do lado da Argentina, onde a gente vai ter vivências na mata com o índio guarani, falando sobre plantas e muitas vivências em contato com a natureza. E vamos estar nas cataratas do lado argentino e do lado brasileiro. E dentro do parque das cataratas argentino, vamos ter um coquetel em altíssimo nível padrão, dentro das cataratas, ao ar livre, naquelas quedas d'água, nas duas quedas d'água assim, um manto de água ao nosso lado. Nós fazendo um coquetel e fazendo vivência dentro do parque das cataratas do Iguaçu, do lado argentino. É uma experiência única. Conheça o nosso roteiro. Acesse valcapelli.com barra viagens. E veja lá, nós temos essa das cataratas e uma que não tem muitos lugares, já é para a Semana Santa, na Páscoa, que a gente fica dentro do único hotel que tem no parque das das chapadas, porque a Chapada dos Guimarães tem um parque nacional e dentro do parque tem um único hotel onde nós ficamos hospedados nele no feriado da Semana Santa e Páscoa. Um almoço de Páscoa na Chapada dos Guimarães. É uma experiência sensacional, vale a pena. Entra no site valcapelli.com barra viagens. E retornando de viagem, eu quero convidar você para os seguintes eventos. Dia 28, o grupo de estudos metafísicos da mediunidade com o tema mediunidade de cura e ectoplasma, onde as entidades espirituais participam dessa aula. Acontece de quarta-feira à noite. É uma aula muito agradável e vai acontecer dia 28 do 11 e a próxima, do dia 5 do 12, corpos astrais. Os sete corpos astrais, que até quando a gente vai para a Chapada dos Guimarães, a gente trabalha os sete corpos. É uma experiência muito bacana. E esse evento acontece 5 do 12, do grupo de estudos metafísicos da mediunidade. Então, quarta-feira à noite, dia 5 de dezembro, essa experiência sensacional. E no dia 9 de dezembro, aquele domingo gostoso com os amigos espirituais, vem o Fausto, o amigo general, a Florence, que se manifestam fazendo uma celebração de espiritualidade. E o tema vai ser escolhas de vida, uma nova etapa. Quando encerra um processo, começam outros. É um com a espiritualidade dia 9 do 12. É um trabalho sensacional. E no retorno, já vou logo para o Rio de Janeiro, gente. Dia 30, agora de novembro, no Rio. Sexta-feira, Desencarne, o grupo de estudos sobre evolução em dois mundos e conexão e inserção na esfera da espiritualidade. E no domingo, aliás, dia sábado, dia 1º de dezembro, aí no Rio de Janeiro, Copacabana, Todo Fim é um Começo. É um programa sensacional que a gente vai fazer no Rio de Janeiro. Todo Fim é um Começo. Aliás, por falando em Todo Fim é um Começo, ele acontece em duas aulas também aqui em São Paulo. Gente, dia 28 de novembro, eu falei 28, à noite, o grupo de estudos metafísicos da mediunidade. Mas dia 28, à tarde de quarta-feira, próxima quarta-feira, gente, Todo Fim é um Começo. Comigo, Val Capelli, um curso em duas aulas, para a gente se preparando para a energia de fechamento de ciclo anual e abertura de novos caminhos. Gostoso, né? Para saber mais, acesse valcapelli.com, você pode entrar na internet e ver lá os cursos valcapelli.com ou ligue 5072-6448. 5072-6448, você tem o WhatsApp qualquer hora, você liga na Secretaria Eletrônica, está lá o número do WhatsApp. Você acessa o site, está lá o número do WhatsApp, você manda um WhatsApp, a Cida responde para você. O WhatsApp do Val Capelli, do Espaço de Integração Ananda, está na Secretaria Eletrônica, ao ligar 5072-6448 ou acessar o nosso site valcapelli.com. E aí o estômago está queimando, como é que está teu estômago? Ah, como é que está essa formália e ebulição? Essa capacidade alimentar extraordinária que nós temos, esse ambiente onde tudo que a gente come é dissolvido, é alterado nessa condição estomacal. O estômago, ele dissocia as moléculas do alimento, aquilo que você não cozinhou direito, aquilo que você não mastigou direito. Os ácidos estomacais fazem bem o trabalho de dissociar a molécula do alimento. Quando você come, o que quer que você come, engole uns pedaços até inteiro, quase sem mastigar. Os ácidos estomacais transformam o alimento num caldo amarelado chamado quimo. Esse caldo, ele é deslocado por todo o trato digestório, pela sequência intestinal, onde é absorvido o nutriente. No âmbito metafísico, como você lida com o que te acontece? Como você lida com o que aparece na sua vida? Tá ali, gente. Quer ver? O teu estômago vai entrar em voga? Quando você lida com um carro que tá atrapalhando, com uma maneira de dirigir da pessoa, com o fato que está ao seu redor, com alguma coisa que te apurrinha, o estômago vai refletir essa habilidade de contornar, de tirar o melhor proveito, de mudar o caminho, de alterar de alguma forma e tirar proveito de outro jeito, mas realmente transpor ou dissolver essa situação que não tá bem, o estômago tem um bom funcionamento. Portanto, quando você chega em casa, o seu estômago está em voga. Quem tá lá? Ah, não acredito. O que me aparece? Não acredito. Tenho que lidar com isso, tenho que engolir essa, tenho que dissolver essa e continuar ainda, tirando algum proveito disso. Sei lá como, teu estômago tem capacidade pra responder, você tem uma resposta proativa que vai trazer uma solução de alguma maneira, ou você vai tirar proveito de alguma forma. Gente, todo alimento que ingerimos não nos pertencia. E ele vem com diferente textura, com diferentes ácidos, com diferentes substâncias. E todas elas, não existe uma, o seu corpo dá conta. E aquilo que serve, o intestino delgado absorve. O que não serve, é fezes e é eliminado. Portanto, a qualidade metafísica de lidar com as situações mais adversas, de escarafunchar, de realmente tentar entender, de dar um jeito pra fazer aquilo acontecer de alguma forma. Então, quando eu tô diante de uma situação inusitada, que me aparece sei lá de onde, o que fazer, o seu estômago vai responder. Sabe como? Com a sua habilidade de lidar com as situações mais adversas, com as situações mais diferentes. Portanto, se você tiver uma habilidade de responder com uma situação mais inusitada, mais alterada, o teu estômago realmente vai ter ácidos estomacais presentes pra dissociar a molécula do alimento. E não pra escarnear o próprio estômago, a própria parede estomacal. Quando você tem uma gastrite, por exemplo, você fica ruminando a indignação, aquela fermentação de ideias. Eu não acredito nessa altura do campeonato que eu me deparo esse mesmo tipo de coisa. Tô me fazendo uma gastrite com isso? Isso é minha gastrite? Na verdade, a gastrite não é isso que te aparece. É como você responde a isso que te acontece. Essa maneira gastrítica, ruminante, indignada, flua na boa, vai na paz. Olha lá, gente, eu tô em Ussuaia, vou lançar um vento do fim do mundo pra trazer aqui o vento sul, que jorre, novos horizontes. Vem uma alteração, você se faz uma nova direção, se reinventa de um outro jeito, e realmente alcança uma saúde e um bom proveito. E se não serve pra nada, pelo menos atravessei e cheguei num lugar bem diferente, realizando coisas melhores daqui pra frente. E quando eu ulcero o meu estômago, a ulceração estomacal, por que surge a úlcera? É um estado corrosivo, gente. Olha, me aparece cada uma, me surge cada coisa. Mas olha, francamente, é pra sair de lá, gente. Pra lá de indignado, pra lá de revoltado. O que me aparece só pra me dar desgosto, só pra me... Gente, a queixa de um ulcerado é essa. Ele tem o peso do ter que dar conta com uma indignação do faz favor. Ah, pelo amor de Deus. Assim não dá. Então tem toda uma carga emocional exagerada que vai corroendo as paredes estomacais. Fazendo de uma gastrite uma ulceração. Fazendo de uma úlcera muita dor em qualquer alimento. Porque, gente, eu quero paz. Quero paz no meu estômago. Quero paz no meu movimento de vida. É uma atrás da outra. Não me dá paz. Paz não é a vida que te traz. Paz é você que desenvolve na vida quanto a maneira que você lida com o que te acontece. Eu vou deixar uma frase pra você pensar. Não importa o que te acontece. O importante é o que você faz com o que te aparece. Não importa o que te acontece. O importante é o que você faz com o que te aparece. O que acontece em casa é menos importante do que você faz com o que aparece na sua casa. O que acontece no trabalho amanhã não é tão importante quanto a maneira como você lida com isso que aparece. Então não especule possibilidades desconfortáveis que iam de surgir na sua realidade à sua frente. Mas realmente se sinta capaz de resolver da melhor maneira e fazer acontecer. Portanto, meu querido, minha querida, é hora de você levar pra casa toda a serenidade, toda a convicção de que você tem no estômago um potencial extraordinário para mudar a sua realidade. Gostoso, né? Vou ficando por aqui. Vou deixando você bem acompanhado. Primeiro com a melhor companhia. Com o melhor companheiro, você mesmo. A melhor companhia o tempo inteiro, sua alma. Que ela esteja presente a todo momento. E as reprises do extraordinário programa do Gasparetto que ocorre na sequência que ficou pra você aprender a lidar com a vida e com as dificuldades que te acontecem, que aparecem no seu caminho. Ele que foi meu companheiro em toda essa obra metafísica da saúde, escrevemos juntos. E a gente tem essa oportunidade de compartilhar a proximidade do horário com os programas que ele deixou gravado pra você ir se deliciando. Nosso trabalho está no Metafísica da Saúde. São cinco volumes pra você mergulhar em cada um deles e ter a consciência metafísica. Ou no trabalho que eu realizo, gente. Volto agora quarta-feira, dia 28, à tarde. Todo fim é um começo, à noite. Grupo de estudos mediúnicos, mediunidade de cura. Ou nós temos aí várias temáticas. Entra no site. Entra no site. E logo no meu retorno, eu vou estar no reencontro ali na rua Sebastião Preto. Na rua da Caixa d'Água Travessa da Paz de Barros, na Moca. Com um tema sensacional, que é a cura integral. Junto com o Jonas, compartilhando às 10 da manhã de domingo, dia 25. Conto com você lá, no Feirão do Livro, onde vou assinar essas obras sensacionais. Mas conto com você mesmo, onde você está. Porque é aí a sua oficina que edifica a evolução de um ser. E é aí que você se torna uma pessoa cada vez melhor pra viver. Valcapelli.com 5072-6448 www.valcapelli.com.br Com você. Um beijo na alma. Até o nosso próximo encontro. E, ó, na próxima quinta-feira, ao vivo. Um beijo na alma. Até. Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia. Com Valcapelli. Legenda Adriana Zanotto